Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. O desligamento do sinal analógico para mais de 100 cidades do Rio Grande do Sul deve ocorrer até o dia 14 de março. O desligamento do sinal de televisão ocorrerá em razão da implantação do sistema de TV digital no Brasil, determinado por um decreto assinado em 19 de junho de 2006. Outro motivo que também influencia no desligamento foi a venda feita pelo governo federal de uma faixa de canais usadas pelas TVs para empresas de telecomunicações que servirá para a ampliação do sinal 4G no país. Para receberem o kit do aparelho digital de forma gratuita, entre contato com o sinal digital pelo telefone 147 ou pelo site sinaldigital.com.br ou em um centro de referência de assistência social mais próximo de sua residência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho